MULHER NÃO PODE USAR BATOM VERMELHO MULHER NÃO PODE USAR MUITA MAQUIAGEM MULHER NÃO PODE USAR ROUPA CURTA Essa daí tá pedindo Mulher tem que estar sempre arrumada Depilação em dia, unha feita, cabelo arrumado Mulher não pode falar palavrão Mulher não sabe dirigir Mulher tem que casar e ter filho Ela provavelmente fez alguma coisa pra merecer isso Mulher tem que fazer dieta, manter o corpo Pegou trem numa noite? Xiii, é puta Mulher não pode beber cerveja Mulher não pode, mulher não deve Mulher não sabe Chega! Basta de tanta regra De tanto pode isso, não pode aquilo Mulher precisa casar e ter filho? Se ela quiser, ótimo Se ela não quiser, olha que coisa Tá ótimo também Mulher não sabe dirigir O lugar de mulher é na cozinha O lugar de mulher, queridos É exatamente aonde ela quiser estar Mulher não pode falar palavrão Se quiser, xinga Mas xinga com vontade Mulher tem que estar sempre arrumada e se cuidar Sim, mulher tem que se cuidar É importante estar sempre em dia com sua saúde Agora, fazer a unha, depilar, pentear o cabelo É você que escolhe se quer ou não essas coisas Sua roupa tá muito curta Eu vou te dar uma dica Aceite o seu corpo do jeitinho que ele é E você vai ser muito mais feliz e livre Mulher não pode usar muita maquiagem Maquiagem tá aí pra ser usada Pra se divertir e experimentar Pula dentro de um pote de glitter Se é isso que te faz feliz Não se limite às regras Viva por você Você é dona da sua vida E não deixe nunca alguém te dizer o contrário Se aceite Se ame Se liberte Essa luta é nossa Você é incrível Você é poderosa Você é... Mulher Ei, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu acho que é um assunto muito importante de falar sobre Muito relevante Nesse momento e sempre Então era um vídeo que eu queria muito fazer E o mais perfeito foi que eu tô participando de um desafio Que é o desafio Nina Secrets Collection E o primeiro tema do desafio era falar sobre empoderamento feminino Que já era um assunto que eu queria falar sobre Então foi o melhor de dois mundos E pra quem não sabe O Nina Secrets Collection é um kit de assinatura Que você recebe essa caixinha Rica De madeirinha Muito fofa E dentro dela vem várias coisas muito legais Se você quiser saber o que veio na minha Eu mostrei tudo no resumo da semana Então eu vou deixar linkado aqui nos cards Eu nunca sei qual é o lado certo Mas vou deixar linkado aqui E eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo Pra vocês terem mais informações sobre também Então, gente, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado É um tipo de vídeo que eu quero começar a fazer mais Sabe, falar sobre temas relevantes E, sabe Tag é super legal É super divertido Mas eu sinto a necessidade de Falar sobre esse tipo de coisa E pôr minha opinião E tentar ajudar alguém Não sei Seria incrível Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado E vejo vocês no próximo vídeo Beijos Tchau Tchau Tchau